Marlene preferiu deixar amar, mas não te apartar de Deus Naquela noite de março, sexta-feira da paixão ela ia ser verônica pra cantar na prozissão o moço jurou vingança e com revorde na mão foi matar sua beia amada que tinha lhe abandonado por causa da religião O guarda de um mato preto, Marlene Triste cantou e o retrato de Jesus para a prozissão mostrou naquela hora sagrada, o revorde ele apontou por um milagre revisto, o seu revorde a Francisco com uma cruz se transformou arrependido e chorando, acompanhou a prozissão quando Marlene viu ele com aquela cruz na mão fizeram a paz e casaram numa feliz união o amor juntou suas vidas e as almas foram unidas pela cruz da salvação a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL